Oi, oi turminha! Bem-vinda ao canal Niki Silvério. Na aula de hoje eu trouxe pra vocês uma ganache de menta Maravigold. Estou super diferente, refrescante, simplesmente divina. Então, vamos lá para a receita. Aqui eu tenho 350 gramas de chocolate nobre, tá? Branco. Levo ao micro-ondas, aqueço por 30 segundos. Então, ó, já dei ali uma aquecida, ele não diluiu por completo. Eu precisava só dar uma aquecida nele e já deixar ele tipo meio caminhandado, tá? Então, dei aquela misturadinha ali, reservo e vamos para o creme de leite. Estou utilizando o com 17% de gordura em temperatura ambiente. E aqui, gente, eu tenho o nosso truquezinho, que é o nosso pó de menta, tá? Maravilhoso, o cheirinho, o sabor bem refrescante. Ele é um pó, ó, saborizante para sorvete. Tá vendo? Menta. Você acha pra comprar em casa de festa, né? Aqui eu compro com facilidade. Vende também pela internet, de vários outros sabores também, tá? Então, eu coloco esse meu pó dentro do meu creme de leite, pra diluir o nosso pó, tá? Então, eu misturo tudo muito bem. Perceba como que já vai ficando o verde bem aberto, né? O verdão, olha só que lindo. Depois de tudo muito bem diluído, você vai misturando ali até diluir todo, tá? Por completo ali o pó. A gente vai adicionar lá no nosso chocolate, que a gente já tinha dado aquela pré-aquecida, tá bom? Adicionamos e vamos levar para o micro-ondas, tá? Por mais 30 segundos. Levei o micro-ondas, 30 segundos. Aqui passa tudo muito rápido. Agora, a gente vai mexer para diluir ali o nosso chocolate. E vamos mexer tudo muito bem, ó. Acelerei aqui o verde, mexe, mexe, mexe. Continua mexendo. Então, ó, perceba que o chocolate não diluiu por completo, embora eu tenha mexido. Então, levei novamente por mais 20 segundos. E aqui está, agora sim, perfeito e bem diluído. O chocolate branco, ele diferente do preto, você tem que tomar muito cuidado pra ele não queimar. Então, vai com calma, tá? De 30 segundos, de 20, vai com calma. Vai mexendo, coloca novamente, não tenha pressa. Agora aqui, eu vou adicionar glucose, tá bom? Tenho aí 20 gramas de glucose. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Quantidade de pó, quantidade de creme de leite, tá? Tudo certinho, tá bom? Ela é bem assim, ela parece uma cola. Então, coloquei ali. É opcional. Se você não quiser colocar, não precisa. Ah, eu não tenho glucose. Às vezes, de repente, né? Eu coloco a glucose pra ela dar um brilho. Vocês vão ver aí, dá um brilho na minha ganache. A ganache fica bem brilhosa. Então, é opcional. Se você não tiver ou não quiser colocar a glucose, tá ok. Olha só o brilho, tá vendo, gente? O brilho que dá? Então, por esse motivo, só que eu coloco a glucose. Pra não ficar aquela coisa fosca, sabe? Ficar bem brilhosa. Tudo muito bem diluído. Olha só que lindo, não tá talhado, tá perfeito. Olha só que lindo, gente. Maravigold, tá? Fica um cheirinho de menta, assim, no ar. Divino. Vamos colocar aqui um plastiquinho, para não dar película. E eu deixei esfriar por completo, em temperatura ambiente. Ficou lá, mais ou menos, umas duas horas. Porque a ganache, ela demora pra esfriar, tá? Pra ficar em temperatura ambiente. Depois, levei pra minha geladeira. Pra acelerar o processo. Deixei, mais ou menos, uma hora, uma hora e meia na minha geladeira. Aí, eu tinha acabado de tirar da geladeira, olha só. Tá bem firme, ó. Bem cremosinho. Na verdade, eu nem queria que ficasse tão firme assim. Né? Se você vai rechear um bolo e tal. Não precisa deixar ficar assim tão firme. Eu acabei esquecendo o trem lá na geladeira. Aí, fui pegar. Já tava, já tinha dado aquela... Ficado bem firme. Mas, olha só como que estava. Bem cremosa. Maravilhosa. Maravilhosa. Lisérrima. Agora aqui, eu peguei o batedor e comecei a bater a minha ganache. Por quê? Pra ela ficar mais leve. Vocês viram que tava uma ganache bem densa. Tipo, uma ganache bem pesada. Então, quando você bate a sua ganache depois. Ela fica bem mais fluida. Ela fica bem mais leve. Ela fica bem mais gostosa. Então, bati ali a ganache, tá? Então, fui batendo até ver que ela estava num ponto assim, bem bacana, meio mais fluido, mais leve. E aí, como o meu chocolate, a minha ganache estava bem firme, lembra? Que a gente tinha acabado de tirar da geladeira. Então, eu tava segurando com bastante força. Porque se eu soltasse, esse bom ia começar a sair rodando. Porque tava pesado, como se o batedor, tipo, quase não aguentasse bater. Porque tava bem firme, sabe? O chocolate começou a envolver ali no trem. Então, eu tive que ficar segurando bem forte. Mas, consegui bater. Olha só como que ela ficou. Tá vendo a diferença? Você consegue sentir a diferença. Tá vendo eu mexendo? Ela tá bem mais leve, bem mais fluida. Fica bem gostoso. Olha só, tá vendo a leveza? E você consegue notar a diferença. Tá vendo, ó? Só eu mexendo aqui. Você está vendo a leveza que é mexer, aquela coisa delicada. Mas, você não precisa bater se você não quiser. Eu gosto de bater, como eu falei pra vocês. Porque fica bem mais leve, tá? Mais delicada. Agora, aqui em diante, eu vou mostrar pra vocês um bolinho que eu recheei utilizando essa ganache de menta. Foi um bolinho em camadas. Massinha. Essa massinha é uma massinha chifon gourmet. É uma massa feita com chocolate nobre. Eu vou trazer ela aqui. A nossa próxima aula vai ser o passo a passo dessa massa, tá bom? Maravilhosa. Com a ganache de menta. Então, gente. Era super refrescante. Niki, fica um sabor bem forte de menta? Não. Fica assim. Você, quando você come, você sente o sabor do chocolate. Hum, isso que é gostoso. E lá no fundinho, você sente o sabor de menta. Sabe quando refresca a sua boca? Assim, o seu paladar? É desse mesmo jeito comendo. Você sente... Primeiro, você sente o sabor do chocolate. Depois, sabe quando vai o finalzinho? Aí você sente aquele sabor de menta refrescando. É uma delícia. Super diferente. Você pode utilizar como massa de chocolate também. Super combina menta com chocolate. Massa branca. Né? Bem versátil. Muito gostoso mesmo. E é um recheio super diferente, né? Um recheio refrescante. Sai daqueles clichês. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí que vocês vão estourar no norte. Nunca no Brasil que não, gata. Beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui.